Trabalhei para que eles entendam também que se você escova três vezes ao dia, é ótimo, mas você come doce trezentas vezes ao dia, como é que a gente consegue contrabalançar isso? É muito açúcar, então se for possível que nós estejamos usando a escovação com pasta de dente floretada, que é o que eles têm à disposição aqui também, isso é uma política nacional. Ele usa pasta de dente floretada, ainda assim tem cara, então ele precisa escovar com maior frequência e diminuir muito a frequência dos açúcares, dos doces, das balas. Então, esse é um trabalho que a gente fez esse ano, que é um trabalho continuado. Em anos anteriores, a gente levou um programa bem mais simples para a escola, fazendo com que eles escovassem os dentes. A gente queria saber qual que era a prática da escola até em relação a isso, porque a escola é um lugar de aprendizado. Então, a gente trouxe escovas de dente, fizemos escovação supervisionada com todos os alunos da escola. Só que nós não tínhamos um ambiente adequado. Então, conversamos dentro do próprio projeto e conversamos com a direção da escola, que foi muito solícita, porque no ano seguinte nós tínhamos um ambiente bastante favorável, tanto para higiene pessoal, eu diria, não só para escovação dos dentes, mas eles vão ali, lavam as mãos, para depois irem para fazer o lanche deles, no recreio da escola. Depois do recreio, eles voltam para a sala de aula e mantiveram aquilo que a gente instituiu há alguns anos, que é a escovação dos dentes depois da refeição. Então, esse já é um alcance que nos deixou satisfeitos de verificar esse ano. Uma viagem só para Calama com um grupo de trabalhadores, de profissionais de saúde, não resolve o problema de Calama. Mas a gente diminui muito as agruras, as dores, a gente ajuda a diminuir a chance de um indivíduo ter dor também, que é aquilo que eu mais gostaria de ver. Nosso trabalho sendo revertido lá na frente, porque as pessoas hoje, até agora, não tiveram um acesso tão bom. Mas se a gente estiver trabalhando dessa forma, com educação e saúde, com prevenção, de uma forma efetiva, quem sabe a população de amanhã, daqui de Calama, não vai estar tendo tanta necessidade de tratamento odontológico, mas de manutenção da sua saúde bucal. E de um trabalho que seja mais voltado para a promoção de saúde, não só para a assistência. Assistência é importante, mas a gente precisa mudar o padrão. Se a gente conseguir mudar o padrão, a minha luta é essa. Uma vez eu falei aqui no nosso grupo há alguns anos, lá em Montenegro, que eu vejo a iniquidade e fico irritado. Iniquidade é desigualdade com injustiça. Me irrita isso. E acontece muito isso aqui. Porque se eu pensar em sistema de saúde, o SUS, ele fala que... Saúde é direito de todos e dever do Estado. Eu tenho muita dificuldade de ver isso acontecendo aqui. Então, eu gostaria de estar enxergando uma situação bem diferente. Mas eu entendo que essa desigualdade é importante no Brasil. Mas qual a maneira que eu tenho para combatê-la? Uma delas é vindo aqui. Outra é denunciando isso, de alguma maneira. Para que as políticas de saúde cheguem aqui. De alguma maneira, chegam. A gente tem aqui uma unidade de saúde bem montada. Mas não tem recursos humanos. Então, precisa de política de saúde efetiva. O Ministério da Saúde tem equipe de saúde bucal, saúde da família, fluvial. Mas eles não conseguem atender aqui como já vieram para cá. Mas não atendem aqui como precisaria o lugar. E a intenção de saúde da família é exatamente a promoção... Não é só assistência. É a promoção da saúde com prevenção. Tudo aquilo que eu gostaria de ver. E a gente tem dificuldade de verificar isso. Aqui a gente também tem que ter um pouco de entendimento. É longe, não é? É difícil chegar aqui de barco. Mas, de qualquer forma, todos que estão aqui são brasileiros. Então, essa é uma responsabilidade que o país tem. Que Porto Velho tem. Que aqui é distrito de Porto Velho. Esses são os aspectos que eu verifico. Eu acho que muito do que nós podemos fazer está mais relacionado com política de saúde mesmo. Então, quando a gente vai lá na escola e coloca as crianças todas para escovar os dentes, isso também é uma política. Porque a gente está fazendo com que... Uma estratégia para fazer com que essas crianças entendam essa importância. Levam isso para casa. Criem um hábito. Quem sabe eles vão ter um hábito mais adequado, com mais frequência. Com a frequência nos horários que a gente indica. Principalmente antes de dormir, ao acordar e depois das refeições. O hábito não é complexo. Mas a criança precisa ter uma escova. Precisa ter uma pasta. Precisa ter água para poder lavar a boca. Talvez, quem está lá em São Paulo, a realidade que nós vivemos, não enxergue tanto essa necessidade. Mas quando a gente sai a campo, como a gente vem aqui, a gente vê muito essa necessidade. Dá para entender bem isso.